Fala aí pessoal, beleza? Que é o vídeo de hoje em dia mais do vídeo Pra vocês terem um vídeo bem rapidamente Só pra deixar um recado pra vocês aqui do canal Que curte o canal, que nesse mês de março Estamos começando o projeto PC no canal Esse é um projeto que eu tô roubando Do meu brother Thor, que é um projeto Que consiste em fazer dois vídeos por dia no canal Que vai dar uma renda extra no canal e assim Eu vou conseguir comprar alguma peça pro meu PC É essa peça que você queria? É essa peça mesmo, cara Então galera, ultimamente eu tô realizando Uma placa de vídeo nova e um processador Porque o meu tá muito ruim, tá esquentando pra caramba E às vezes o meu PC desliga sozinho, mano Então, nesse mês de março A gente tá iniciando o nosso projeto PC Que são dois vídeos por dia no canal E espero que vocês acompanhem esses vídeos Se vocês apoiam o canal e curtem o canal Espero que vocês acompanhem esse vídeo Porque vocês vão estar me ajudando pra caramba E ajudando a manter o canal e ajudando a montar o PC Do Joshua Novo, cara Porque o PC do Acre é tenso, né mano Então galera, eu só queria dar esse recado bem rapidamente Pra vocês sobre esse projeto PC Mais tarde sai o segundo vídeo de hoje Esse é o primeiro vídeo de hoje Esse é o primeiro vídeo de hoje E mais tarde sai o segundo vídeo de hoje Espero que vocês acompanhem o vídeo Que tá bem da hora E galera, deixem sugestões aí De vídeos de jogos Que vocês querem ver no canal De estilo de jogos Jogos de zoeira Jogos divertidos Comentem aí qual jogo vocês querem ver no canal E comentem aí Projeto PC Que é nóis, galera Deixa seu like no vídeo Pra quem tá comigo Quem acompanha o canal E quem curte o canal E quer ver muitos vídeos no canal Deixe seu like aí, mano E é nóis Valeu Fui Vou mostrar pra vocês do meu PC Olha o meu fone como tá bem surrado, cara E aqui o meu PC, cara Eu já abri ele pra ver se Pra ver se ele tipo Não esquentava tanto Que às vezes ele tá esquentando muito E tá ligando E ele tá bem Nossa, olha como tá, mano Olha o botão que liga o meu PC, cara Esse botão aqui, ó Esse botão aqui que liga o meu PC Porque aqui quebrou, mano Aqui quebrou o buraco Que liga o meu PC Quebrou aqui E morreu